Uma praça inteira só de livros. É aquela oportunidade para estudantes se encontrarem em obras especializadas, ou então para que leitores encontrem boas histórias só para passar o tempo. A edição desse ano da Feira do Livro da UFPR e da Semana Literária do Sesc reúne durante uma semana 27 editoras diferentes e descontos que chegam até 70%. Para o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, o evento é uma ótima oportunidade de dar relevância social para a presença da universidade. Uma ocasião tremenda para a população, bem na frente do nosso prédio histórico, símbolo da cidade de Curitiba, para que as pessoas possam ver aquilo que as editoras, e em particular as editoras universitárias, têm feito. Então a universidade fica muito feliz de participar de uma ocasião como essa, que traz cultura, que me parece que é exatamente aquilo que a gente mais precisa nesse momento. Mas a feira vai muito além da venda de livros. A programação inclui mesas redondas com autores, apresentações artísticas, oficinas, palestras sobre as obras cobradas no vestibular da UFPR e até sessões de cinema. O evento também será a sede de um encontro entre as editoras universitárias da região sul. A expectativa é que muita gente venha, muita gente compre muitos livros e circule bastante pela feira. Venha apreciar a programação cultural, tem muita coisa acontecendo, muitas mesas redondas, muitas oficinas, muito lançamento de livros, muitos shows. Enfim, que todo mundo adora e todo mundo goste muito do que vai ver aqui. O evento aqui em Curitiba é fruto de uma importante parceria entre a UFPR e o SESC. A Semana Literária acontece também em outras 22 cidades do Paraná. A gente conseguiu unir esforços, com isso a gente consegue juntar as pessoas aqui na capital para conseguir dar um maior volume de divulgação nessa nossa feira, que é o nosso foco, é disseminar a leitura do livro e levar à população essa cultura que é a nossa literatura.